Eu estava com fome, fui lá, tem a hora do lanche lá, a senhora disse que ia se inscrever no nosso canal Então estamos aqui no segundo cliente, vou mostrar para vocês a manobra ali Não é muito boa a manobra que é a subir, mas ainda bem que nós estamos com meia carga Vamos ver se eu consigo ir de frente lá e vim quebrando para o meu lado Que normalmente é o contrário Bom dia É apertado, aí a roda tem que cair nessa valeta aqui Marbaridade Eu vou ter que ir lá embaixo Entrando um fininho, bem onde está a cabine desse caminhão aqui Vai entrar ali Mas se você já tem noção, eu quero tentar gravar de novo Ah, não vai ser fácil hein Não vai ser fácil Como a caminhonetinha saindo ali, eu consigo entrar A caminhonetinha saindo, eu consigo entrar Aí eu vou onde é que eu posso ir lá, depois eu desço um pouquinho, depois eu vou alinhando Não tem muito o que fazer aqui Tá, tá bom Vamos lá Agora começa de novo a nossa função Vem pela esquerda Vem pela esquerda Vem pela esquerda Vem pela esquerda Qual a doca lá? Tá dois Tá dois Beleza, melhor Dá uma controlada aí gurizada Bora Essa gurizada é boa de serviço hein Esse motorista vai ser bom na manobra Vou tentar né Fé em Deus Fé em Deus Fé em Deus Tá levinho né Arrimei a carga aí Isso é uma Me dá né Não vai né Agora eu vou quebrar mais ele então Pera aí Eu vou deixar ele nesse rumo aí Fazer uma Tem que meio que passar pela beira do brejo ali Não tem pedra ali né Tem pedra no mato aí? Não tem? Oi? Puta vida Tchau Vamos lá. Vai ir? Vamos acertar, vamos acertar, vamos acertar. Vamos acertar que vai dar certo. Vamos lá atrás e vamos voltar de novo. Vamos acertar, vamos acertar. Vamos acertar, vamos acertar. Vamos acertar, vamos acertar. Vamos acertar mais ou menos. Vamos acertar mais ou menos na manobra. Vamos abrir a porta lá. Vamos acertar mais ou menos. 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 Esses buracos aqui. Então tá galera, muito obrigado, muito obrigado de coração a todos que vieram até aqui no nosso vídeo A paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo Deus abençoe, guia, guarde e proteja nessa estrada da vida Vou lá terminar de tirar as cintas, tá? Nosso Deus, né? Nosso Deus Desculpa, esqueci de tirar o boné É muita coisa numa cabecinha só E eu juntamente com o Bianchi, transporte lá o poderoso, landês voador Sigo buscando Legos e Legos de estrada No horizonte sem fim Legenda por Sônia Ruberti